O que você não quer? Eu tenho um filho, eu vou levar ele, porque tava ali, vai ser porra, é uma criança. Meu amor morreu porque eu não tinha dinheiro, minha filha, pra cuidar. Morreu a minga de dom. Tudo caro, os hospitais, tudo mercenário, esses médicos de hoje, o Barroeste, né, assim, cara. Tudo mercenário. Onde era aquele? Ele pegou a barriga d'água, ele nunca saiu, onde ele saiu, pegou a mactéria de outro gato. Eu estou, estou no agulhinho. Adem o agulhinho também, eu estou vendo. Traz o seu noturno, tchau, porque eu não tinha dinheiro pra eternidade. Ele ama, meu filho. Quero mais nada. Muita se deixa abalar, viu? É doido, é doido, você é forte. E aí, tia? Ó, deixa, confessa Jesus. Tu confessar ele, tu não vai se enviar hoje, não. Ele vai acabar na tua vida. Tu faz muito, eu não faço coisa que tu faz. Quando tu confessa, ele já fica, ele já recebe a presença do Espírito Santo. Porque tu nunca tá reparado, ele vem como estás. É com culpa mesmo. E é para o trabalho, não é você, é ele. Você não tem força, mas ele tem. Você não veio cantar pela sua carne, não. Foi pelo Espírito Santo. Foi, não, foi todo pedido, né, irmão? Foi pelo Espírito Santo. E você sentiu, ó, eu vou dizer, teve resistência aqui pra ele não cantar. A voz que você viu, né, irmão? Tô enterrando um vomitinho. Mas eu disse, ele vai cantar. Lá em Jó, lá em Jó, lá em Jó, lá em Jó. Jó, capítulo 7, versículo 14. Eu disse, mamãe, eu vou já mostrar. Aí, meu bebê, meu bebê. Pescar, para ele cortar, você vai ver. Bora. Não adianta. Bora. Inglaterra a Cristo, tem que comentar ao nome de Cristo. Vai, confessa. Repita. Repita. Faz a enrolação. Amém. Lá para a minha mãe. Vai. Bota aqui ele, lá para os braços. Bota ele aí nos teus braços. Vai. E assim, querido Deus. Querido Deus. Pai nosso. Pai nosso. Quero agora, Senhor. Quero agora, Senhor. Confessar com meus vados. Confessar com meus lábios. Eu reconheço. Eu reconheço. Sou pecador. Sou pecador. Mas eu quero, Senhor. Mas eu quero. Ser redimido. Ser redimido. Ser lavado. Ser lavado. Ser comprado. Ser comprado. Pelo sangue do teu filho. E teu filho. Derramado na cruz de Calvário. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Aonde somente tu, Senhor. Aonde somente tu, Senhor. Poderá pagar. Poderá pagar. E eu sei. E eu sei. Serei fortalecido. Serei fortalecido. E vou chegar aos céus. E vou chegar aos céus. Com meus irmãos. E estarei. Estarei. Naquele grande dia. Aquele grande dia. Sei ando. Face a paz. Face a paz. Ao meu salvador. Ao meu salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Por me aceitar. Por me aceitar. Assim, eu te agradeço. Assim, eu te agradeço. Eu te louvo. Eu te louvo. E eu te exalto. Eu te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão. O meu patrionto. É muito. Aqui é mais um bebê que a mamãe adotou. Pra juntar junto com os cinco. Certo? Adorei ouvir sua história. É doido. É doido. É doido. Eu senti o teu coração falando. Não era a tua boca. Era o teu coração. Aleluia. Era o teu coração. Eu acredito. Eu. A palavra do Senhor. Diz assim. Todo aquele que o Pai me envia. De forma nenhuma. Eu rejeitarei. Deus te enviou. E Deus vai fazer de ti, Senhor. Aquilo que tu nem pensa que é possível. Ele vai fazer. Porque Deus ele é grandioso. Ele é poderoso. Ele tem poder pra fazer o que a gente se sente incapaz. É amor. Eu e eles creio. A gente tá aqui por um motivo, Rodrigo. De tudo. Ela tá aqui por um motivo. Eu tô aqui por um motivo. Eu tô por um motivo também. Entendeu? Tá, cara. Objetivo pra qualquer um na rotina. De respeitar. Isso eu aprendi. Minha mãe sempre me falou, Rodrigo. Aonde tu chegar, sabe chegar, sabe sair também. Não diz onde não. Isso eu já aprendi com a minha mãe. Cara, que bom. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Tá bom? Que coisa linda. Agora, eu fico verdadeiramente emocionada com o trabalhar do nosso Deus. Ganhamos um irmão em Cristo Jesus. A paz de Senhor, meu querido. E aqui eu quero apresentar agora o Ramon. Ramon, vou fazer. Vamos descer aqui assim. Esse aqui é o Ramon. Eu estou conhecendo novamente, mas ele já tinha me visto. Já. Ele me reconheceu. Ele falou, eu reconheci na senhora. A senhora não é aquela que fica pregando dos olhos. Isso é gratificante. Eu estou falando isso, mas pra glorificar o nome de Jesus. Pra você ver que quando você faz uma obra, seja lá onde for, há ouvidos que ouvem. Há olhos que veem. E quem faz isso é ele, que está no alto. Jesus Cristo. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, quando o Ramon chegou perto de mim aqui. Como é que você me reconheceu? Fala aí. Eu passei por várias vezes com você, mas me reconheci quando você estava pregando a evangelha. Aí eu senti, eu estou lembrando dessas palavras. Eu estou lembrando, aí eu reconheci meus irmãos. Acho que foi meu coração que foi. Pra glória de Deus, pra glória de Deus. Isso aqui pra mim é um testemunho de vida. Muito feliz, muito feliz. E eu estou mais ainda. Eu estou mais ainda. Eu glorifico a Deus pela tua vida, Ramon. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu prego no ônibus, Eu penso que está sendo levado ao vento. Mas nunca é. Nunca é. Ele é crente. Ele é evangélico. Mas assim como ele estava ali e ouvia o que eu pregava, Outros que não o são, nesse momento, já estão convertidos. Eu creio. Eu creio. Com certeza. A palavra é uma semente. É uma semente. E sempre vale a pena semear essas sementes. Meu Deus. Glória a Deus. A gente nunca sabe quem está precisando. A gente nunca sabe. Nunca. Às vezes aquela semente não brota naquele momento. Naquele momento. Mas ela fica ali. E ela desabrocha. Ela cresce. E ela vira uma vida dentro daquele corpo, daquela carne. Que vai alimentar muito os outros. As humildas. Demais, demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Você me deu uma alegria. Porque eu sempre faço a obra sozinha, sabe? Eu sempre faço a obra sozinha. Às vezes eu reclamo. Eu digo que eu estou só. Mas Deus está mostrando para mim que eu não estou só. Ele está comigo. Com certeza. Ele está comigo. Me levando ao lugar certo. E vou continuar, sabe? E não tenhamos medo da escuridão, né? Porque todos os dias é sempre no momento mais escuro da noite. Que já começam a amanhecer. Exatamente. Olha só. Eu estou aqui vindo. Hoje já é o quarto dia de resistência. Em frente aqui deste quartel, né? Esse aqui é o quartel. O QG. E sábado, sábado eu saí daqui. Segura aqui. Dá um close aqui pra mim pra que as pessoas possam entender o meu pichimino. Estou vestida de soldado. Do jeito que eu estou aqui. Daqui eu saí. Eu venho de bicicleta. Do Conjunto Ceará até aqui. Foi mesmo? Bicicleta todos os dias. Eu e mais uma amiga. É uma guerreira, né? E quando eu saí daqui, na sexta-feira, era seis, cinco e meia da manhã, eu cheguei no Genibaú. Eu resolvi ir pra uma casa de oração, que eu tenho o hábito de ir. Começa às oito. Saí daqui, não, seis horas. E cheguei lá, era oito e meia. Então, eu não ia passar em casa, porque se eu fosse em casa pra voltar, começa a oito horas, até eu chegar eu ia perder. Então, eu fui do jeito que eu estou, como você acabou de me mostrar. Fui. E quando eu cheguei lá, a filha da pessoa que dirige, não vou dizer o nome por questão de ética, até porque eu amo essa pessoa. Ela é uma pessoa de idade, ela tem 89 anos. E a filha dela, que voltou na esquerda, ela falou assim, irmã, vai pegar o evangelho, que é muito melhor do que tá fazendo isso. Eu falei pra ela, eu disse assim, irmã, eu faço isso e eu pego o evangelho também. Com certeza. E quando eu entrei na oração, a mãe dela, em um determinado momento, depois passadas algumas, uma meia hora, ela disse assim, irmã Debra, ela disse, Debra, ela não sabe falar disso, se eu tenho algo de Deus pra falar pra você. Eu falei, amém. Eu disse, Deus não está gostando disso. Aí ela apontou, tá o lenço na minha cabeça, esse lenço. Deus não tá gostando dessas suas vestimentas. Tira, rasga e joga fora. Eu fiquei calada. Fiquei calada porque eu respeito a pessoa de idade, que eu amo muito, sabe? Mas ela tomou muito tempo falando, me criticando, me censurando. E depois dela deu uma oportunidade pra outra pessoa e a pessoa deu uma sugesta novamente a respeito da minha, porque imagina, eu dentro de uma igreja vestida desse jeito. E ela deu uma oportunidade, daqui a pouco outra pessoa falou, quando ela voltou a falar de novo, eu falei assim, se ela me dá direito de resposta, com esse tom de voz, me deu um direito de resposta. porque não há nada desagradável que você tá dentro de uma igreja, a pessoa fazer uma crítica diretamente a você. Quando ela faz por alto, sem citar nomes, você fica quieto. Mas quando ela cita, ela se dirige à pessoa, a pessoa tem direito de defesa. É verdade. Então ela, eu disse, eu tenho o direito de, você me dá o direito de resposta. Ela, venha rápido, mas rápido. Eu disse, eu não vou nem pra detrás do público, já que a senhora critica as minhas vestes, eu não vou pra detrás do público, vou ficar aqui de lado. Então eu falei assim, eu sou cristã, eu sou evangélica e eu tenho temor a Deus. Mas eu sou também cidadã brasileira e eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Até porque, amor, eu morei fora do Brasil 18 anos. Eu amo a minha pátria. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Tanto tenho que eu adquiri esta roupa pra dizer, eu sou brasileira. E eu falei, e eu peço perdão à igreja por estar vestida desse jeito, chocando a igreja. Porque vocês estão chocadas pelas minhas vestes. Eu não tinha intenção de vir desse jeito pra uma igreja. Eu não iria, eu não vestaria, eu não escolheria essa roupa pra ir pra dentro de uma igreja. Não porque essa roupa não seja digna, porque ela é muito digna. Mas, porque eu sei... É a nossa nação. Eu tenho que proclamar quem eu sou. Mas eu respeito aquele... Porque a palavra do Senhor diz assim, Se o que você faz vai escandalizar, não faça. Então, se a minha vestimenta vai escandalizar, eu não vestirei. Mas, eu disse pra ela, eu me perdoe, mas eu não vim de casa. Eu vim do quartel, aonde eu estou, em defesa da nossa pátria. Porque a nossa pátria, ela não vai ser comunista. Ela vai ser o que ela sempre foi. Uma pátria gentil, amada e livre e democrática. E enquanto nós, brasileiros, tivermos a perseverança e tivermos o general de guerra, Jesus Cristo, à frente, Essa terra será livre, livre. E não será apenas somente eu, você e alguns que aqui estão nesse momento. Agora tem pouca gente, mas isso aqui fica lotado. E você tem que vir pra cá também. Você tem que fazer a sua parte. Venha mostrar que você é um brasileiro. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde. Porque pode ser tarde, por causa de uma pessoa, pode ser tarde. Você é importante. Mesmo sendo um, você é importante. Venha, você faz parte dessa nação. Aí, alguns religiosos dizem assim, aqui mesmo, tia, alguns dizem assim, irmã, nosso Deus é grande e é poderoso. Eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida da grandeza do nosso Deus, do poder de nosso Deus. Mas eu costumo dizer, e vou repetir. Jesus, quando chegou na cidade de Cafanaum, se não, não foi Cafanaum, Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Ele, simplesmente, ele disse, mostre-me onde ele foi, se é putado. Ela disse, já cheira mal. Ele olhou e disse, tira a pedra. Jesus não vai tirar a pedra da corrupção. Se nós não ficarmos aqui, clamando a quem ele, ele mesmo declarou a justiça de Deus. Toda a lei da nossa carta magna, da Constituição, diz, todo o poder emana do povo. E o exército, ele dará ouvidos quando o povo clamar. Poderíamos clamar diretamente a Deus, mas se ele não quisesse que as forças armadas viessem auxílio daquele que é o povo que clama, ele não teria criado a lei da nossa Constituição. Então, eu não estou aqui porque eu sou uma apostatada. Eu não sou apostatada. Eu sou uma mulher que eu creio no poder do meu Deus e que faz justiça através da justiça que ele mesmo determinou, por lei que os homens criassem. Para nós estarmos em frente a este quartel, Deus disse que nós deveríamos clamar. E eu estou clamando, juntamente com o meu irmão Ramon e muitos outros patriotas. Pois nós estamos sendo usados por ele. Não adianta ter aquela velha ideia de você ir isolado em uma ilha e chega um barco até você, uma oportunidade para você sair dessa ilha, chega outra, chega outro barco. E você vai rejeitando. E de repente você rejeita. E quando chega no céu, mas meu Deus, você não me socorreu. Eu lhe mandei três barcos. Você recusou a todos. Você recusou. Não adianta você clamar a Deus e você também não se permitir ser usado por ele. Você fazer a sua parte. Não é? Se você realmente crer em Deus, se você realmente acredita no poder dele, eu não acredito que Deus seja a favor de tanto escândalo, de tanta ofensa, de tantas coisas bizarras que o próprio comunismo permite. Quem crê em Deus de verdade não apoia esse tipo de coisa. Porque essas coisas não são do bem. Elas não transmitem o bem. Elas só transmitem o mal. Somente o mal, a ganância e a corrupção. Sempre. Na história, os exemplos estão aí para serem ouvidos. É isso aí, gente. Que nós possamos continuar e perseverar. Porque dias... Eu sei que dias maus estão para vir. Toda profecia da Eurácio cumprir, sim. Mas Deus não disse. Quando vier ameaça de coisas maus, cruza os braços e deixa acontecer. Lute. Lute. Deus, ele voltou atrás com o Nínive. E ele voltará atrás com a nossa nação também. Que elegemos maus governantes. Fomos nós que colocamos maus governantes. E agora nós podemos clamar a Deus pela sua graça e sua misericórdia. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso querido Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é Tua, Senhor. Muita gratidão. Nós somos eternamente gratos. Obrigada, Pai. Obrigado. E agora eu quero apresentar também o meu gatinho. E tinha um bebê. Eu tenho cinco. Agora eu vou levar mais um. Seis. A minha vida agora é levar gatinho. Olha, sabe onde é que ele estava? Ele estava ali no meio daquele... No meio da rua. Ia ser esmagado. É um menino. Esse é menino, veste azul. Que coisa linda. Olha, todo tem gosto no meu braço. Tu tá alisando e ele já tá se rodando. Sabe como é o nome dele? Eu tenho cinco também. Eu tenho cinco. Olha aí. Patriota. Patriota. Ai, amei. É o Patriota. Amei. O nome dele tem história, viu? Tem história. A paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Um beijo grande no coração. Lembrem-se sempre. O caminho do mal sempre é o mais fácil. O caminho do bem é o difícil. Mas é a verdade. É a verdade. É o firme. É o sólido. E vai ter um bom... Um bom final. A paz e a graça a todos. Tchau. Tchau. Mãe. Irmão contato. Tchau. Tchau.